No sábado, dia 4 de novembro, duas coisas vão acontecer com você. Escuta que eu vou explicar como essas coisas vão acontecer com você. Primeiro, alguém especial está profundamente ligado a você e quer fazer parte da sua vida. Veja um futuro promissor para ambos. Essa pessoa tem a mesma inicial que a quarta pessoa na sua lista do WhatsApp. Segundo, uma grande quantia de dinheiro está chegando na sua vida de forma inesperada. Graças a essa quantia, você poderá alcançar um sonho ou meta que definiu dois anos atrás. Esteja aberto para receber essa bênção financeira e se conecte com a energia da prosperidade. Por favor, curta e salve este vídeo. Desta forma, você estará dando permissão ao universo. Se não o fizer, a pobreza e a escassez podem permanecer em sua vida. O karma é uma realidade. Não se esqueça de expressar sua gratidão a Deus nos comentários escrevendo Obrigado, meu Deus.